No episódio anterior... Dorme, desgraçado. Mamãe, por que você bateu no papai? A gente tem que sair daqui correndo. Agora. Vocês não sabem do que ele é capaz. Eu quero saber que desgraça é essa aqui. De agora em diante, eu irei resolver pessoalmente. Tá aí, Thanos? Tem com a gente negociar não, rapaz? E o que você teria a me oferecer? Eu tenho tudo em minhas mãos, minha criança. Que tal um cartãozinho de Natal? Muito fraco. Um sabonete da Natura? Patético. Já sei. Cinco seguidores no Instagram. E que tal um noites meu? Um tentador. Mamãe, que merda é essa? Alguém tem que fazer uma coisa, Wade. Eu estou disposto a negociar. Ah, é, grandão? E que tal uma dança privada atrás daquela moita? E essa carteira ainda quer ser chamada de mãe? O que disse, Ludo? Nada não, mãe. Nada não, nada não. Esse Thanos é um cara de sorte. Ou se é, nossa hora vai chegar, talvez. E eu ainda pego essa filha da desgrava. Pode crer, meu jovem. Eu estou ouvindo vocês aqui. Para com essa merda já, tarados de uma figa. Negócio fechado. É só me seguir, Galutão. Deixe as pernas trempas. Isso é que é equilíbrio do universo. Para essa desgraçada, veja se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Isso, sua piranha. Dança. Olha essas panturrilhas. Não! Deu certo, mamãe? Está dozidando a minha capacidade, moleque? Jamais, jamais. Não, não. Nem precisa esconder. Vou embora logo daqui antes que eu vomite na cara de vocês. A gente vai entrar no seu esconderijo, dona Lady? Sim, meninos. Alguém me mate, pelo amor do pai. Vamos lá. Arnold logo logo aparece aqui. Vocês fiquem à vontade. Eu vou tomar um banho e trocar essa roupa. Me sinto suja. Mas a gente pode estar bem, dona Lady. Vocês estão com a roupa debaixo? Estamos, sim. Então não. Eu não tomo banho com quem usa cueca. Que destruição. Eu estou com uma excelente ideia porque o papai queria tanto ficar com ela sem a gente. Nem me fale uma desgraça dessa. Ai, ai. Logan, você não tinha me dito que sua mãe era uma mulher tão incrível. Que coração enorme ela tem. E você não me disse que era um comedor de velha casada, seu tarado? Não, eu não me dito. Ele não vai gostar. Ele sabe que eu não era dessa. Coe, galera. Não me comedia, não. A senhora é aliada. Não se fabrica mais mulheres como ela. Eu como ela. Seu desgraçado, eu vou te matar. Agora eu me sinto melhor. Com grandes poderes, bem grandes responsabilidades. Que merda, mãe. Eu precisava disso. Meu filho, eu sou livre. Você está vindo a guarença aqui? Ela tem um ponto, vovade. Ela tem dois pontos bem grandes debaixo desse sutiã. Então, mãe, como é que a gente vai se livrar do nosso pai? É impossível. Vocês viram o nível de regeneração dele? O cara é uma máquina. Fui casada com ele por 15 anos. E eu sei que ele tem uma fraqueza. Ué, então fala pra gente. Você está olhando pra ela? Acredite, dona Leide. A gente também tem essa fraqueza. Com toda certeza. A gente vai usar isso a nosso favor. Vamos atraí-lo pra uma emboscada. E quando ele menos esperar, a gente ataca. Mas e aí? Ele não morre. Como a gente vai fazer? Você tem razão. E é por isso que vamos prender-o e jogar-o no fundo do bar. Ah, garota esperta. Por que eu nunca pensei nisso? Por que não vai funcionar, droga? A gente precisa de ajuda. E quem você sugere, menino? Sei lá. Tem alguém que a DC que a gente pode contactar? Oh, pai. Estou orgulhoso. Esse Wolverine tem um quebrador da 4ª e virou pra desgrama. E você acha que eles vão nos ajudar? Nem os Vingadores estão dando a mínima pra gente. Isso é verdade. Alguém aqui tem o número deles? A gente podia ligar. Não curte tentar. Bom, eu tenho o número do Homem de Ferro. Serve? Liga pra ele. Vamos ver o que ele diz. Alô? Tony. Aqui é o Peter. Tudo bem? Hum, Peter? Qual o Peter? Peter? O Homem-Aranha. Eu conheço três Homens-Aranhas. Qual deles você é? Sou o principal, ué. Aquele do traje de boiola? Não, esse é do Ander Graffd. Sou do tio Ben. Ah, sei. Pois não? Escuta, a gente tá precisando dos Vingadores. Será que dá pra emprestar hoje pra gente? Emprestar? Tá sentindo querendo o quê? É que seu filho? Seu merda! Vamos se ferrar você e esses merdos fantasiados. Desliga essa merda. Vamos seguir o plano da mamãe. Ok. Vou me trocar. Eu vou ligar pro Arnaly e dizer que quero votar pra ele. Pronto, mamãe. A gente vai ficar de longe observando. Eu vou tentar levar ele o mais próximo do mar. Boa sorte, mamãe. Dona Lady, depois daqui a senhora quer sair comigo pra jantar? Ou comigo, se preferir. Se tudo der certo, eu saio com vocês dois ao mesmo tempo. Eu retiro o que ele disse. Ele já deve tá chegando. Vou lá. Tá vendo ele, mamãe? Acabei de amistar ele. Ele tá vindo naquele carro preto. Mamãe, se você sentir que você tá em perigo, fala com a gente. Ele é muito perigoso. E pode ser fatal pra senhora. Toma cuidado. Achei que não viria mais. Tá brincando? É tudo que eu sempre quis. Vamos pra um lugar mais reservado? É, eu queria te mostrar uma coisa antes. O quê? É um presente. Não é muita coisa, mas significa muito pra mim. Essa faca, ela é a única coisa que representa a ameaça real à nossa espécie. Ela é forjada de uma rocha espacial. Ela tem o poder de infectar o tecido e levar a necrose e a falência dos órgãos. E eu quero dar ela pra você, em forma de arrependimento pelo que te fiz passar. Você ouviu, Wolverine? Aquela faca consegue matar ele. Armand, isso é muito lindo. Eu te amo tanto. Eu também te amo. E é por isso que eu tenho que acabar com isso. Acabar? Acabar com o T? Com o nosso sofrimento. Não perca o próximo episódio de Dede Poivre, Wolverine. Agora o negócio ficou sério que só me zera.